Sena Veículos, aqui você vai trocar seu carro. Meu carro é 2000, quero um 2007. Posso comprar aqui? Pode comprar aqui. Meu carro é 2002, quero um 2010. Vamos trocar? Vamos trocar. Vamos financiar a facilidade? Facilidade. Então vamos comprar esse Celta aqui, ó. 2008 com ar-condicionado, roda. O preço dele era 18,5. Foi pra quanto, Rogério? 17,5. Agora o Onix, o carro mais vendido do Brasil. Aqui você encontra esse modelo 2013, branco, lindo, completo, 1.4. Era 35,5. Foi pra quanto? 34,5. Agora o carro mais pedido e mais querido das mulheres. Isso mesmo, as mulheres pediram e a gente vai mostrar pra você. Citroën C3 tem pra você comprar aqui completo, mas banco de couro. Ele era 21 mil, foi pra quanto? 19,5. 19,5. Passa aqui. Antônio Gomes do Amaral? 649. Telefone? 33047260. Vamos facilitar a compra? Vamos. Vamos trocar esse carro aí? Vamos. Então vem aqui no Sena, aproveita.